Uma dúvida que surge é, quando eu devo me preocupar com a introdução? Alguns professores pedem para que a gente faça a introdução antes de tudo, porque eles querem que a gente tenha uma visão geral, macro, antes de começar a esmiuçar. Eu faço parte do segundo grupo, que pede para fazer no final, porque eu acho que fica mais prático, mais fácil para a gente resumir as coisas, fazer a apresentação como tem que ser, sem dizer muita coisa, muitos detalhes que a gente vai trabalhar no desenvolvimento. Então fica mais fácil da gente saber, bom, eu já falei sobre isso, então eu vou só falar um pouquinho, vou só dar uma pincelada, vou só apresentar o que é que eu vou falar depois. Então eu acho que fica mais fácil por isso, e também porque a introdução tem 3 e 5 páginas. E os capítulos resumidos vão requerer muito mais paz, muito mais energia. Então eu prefiro primeiro fazer o mais difícil, certo? Desde o tempo que eu tenho, porque qualquer coisa, se eu estiver apressado, no final eu consigo fazer a introdução em um dia, sabe? Agora eu não consigo fazer o capítulo em um dia. Então eu prefiro aproveitar o tempo para fazer aquilo que é mais difícil. E essa é a minha dica.